Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, às 7h15 da noite. Nós tratamos aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. As perguntas vocês podem mandar para o 3230 1530, pelo WhatsApp 984516352 ou ainda pelo e-mail que é consumidorempauta.com.br. Você mandando as perguntas, a gente sempre tem aqui um especialista na área que nós tratamos no programa. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito do trabalho. Eu tenho o prazer enorme de ter aqui ao meu lado o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que vai tratar de direito do trabalho. Boa noite, doutor Marcelo. Boa noite, Machado. Boa noite, telespectadores. É um prazer enorme estar retornando aqui ao Consumidor em Pauta. Que ontem comemorou o dia do trabalho. O dia 1º de maio é o dia do trabalho em todo o mundo. Mas logo ontem o TRT, doutor Marcelo, divulgou uma notícia sobre o número de acidentes do trabalho. E eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, que o número é realmente assustador. Realmente, Machado, nós não temos muito a comemorar nesse 1º de maio. Além dos quase 14 milhões de desempregados, de trabalhadores que estão no submundo do emprego, na informalidade, que por consequência não estão contribuindo para a Previdência e terão cada vez mais longe esse direito reconhecido. Nós tivemos essa divulgação do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, da nossa 4ª região, no sentido de nos informar sobre a quantidade de acidentes de trabalho. Nós tivemos, o ano passado, só no estado do Rio Grande do Sul, mais de 44 mil acidentes do trabalho. E veja bem, Machado, veja bem. 44 mil acidentes de trabalho que foram comunicados pelas empresas. Foram os pequenos acidentes que não comunicam. Exatamente. E, infelizmente, desses 44 mil acidentes do trabalho, nós tivemos 331 óbitos. A cada 26 horas, nós tivemos um óbito, o ano passado, aqui no Rio Grande do Sul. Esses números nos fazem um dos estados com o maior índice de acidentes de trabalho. Deixa eu fazer uma pergunta, doutor Marcelo. Esse acidente do trabalho, normalmente é culpa da empresa que não dá o equipamento adequado ou também tem culpa do trabalhador? É, uma excelente pergunta. Porque, assim, as empresas nem sempre cumprem as normas regulamentadoras. As NRs não fazem cumprimento regrado dessas normas regulamentadoras, não fornecem os EPIs necessários. Mas, também é verdade que, muitas vezes, o próprio trabalhador se recusa a usar os EPIs. E isso faz com que esse número chegue nesse absurdo de acidentes que nós tivemos. Infelizmente, 331 pessoas perderam a vida. Nós esperamos que as pessoas reflitam sobre isso, tanto empresas, tanto empregadores como empregados, para que nós possamos, no ano que vem, dar um número melhor ou menos pior para os nossos telespectadores. Daremos. Se Deus quiser, daremos. Daremos, sim. Se Deus quiser, também vou estar melhorado da minha voz, né? Porque hoje tive um problema de asma, a Sandra já me xingou aqui também. Mas fica assim, eu vou melhorar. A primeira pergunta, já estou de óculos, vocês vão ver que eu já vou fazer as perguntas para o Dr. Marcelo aqui. É um telespectador que prefere não se identificar. Ele se trabalha numa empresa da grande Porto Alegre e me fornece um veículo para trabalhar. Ele recebeu duas multas, uma por estacionamento local proibido e outra por excesso de velocidade. Ele quer saber se a empresa pode descontar dele, do salário dele, o valor dessas multas, doutor. Bom, regra geral, o salário é intocável. Essa é a regra geral. Agora, por culpa do empregado, poderá haver, sim, um desconto desde que haja uma previsão, uma autorização expressa. Normalmente, nos contratos de trabalho, já existe lá uma cláusula prevendo essa possibilidade de que o trabalhador seja obrigado a ressarcir o empregador no caso de causar-lhe algum dano. Então, a primeira parte é nós sabermos se no contrato de trabalho há ou não essa autorização expressa. É óbvio que aqui eu estou falando da modalidade de culpa. Eu não estou me referindo àqueles casos, por exemplo, onde o trabalhador tem um dia de fúria, pega o carro da empresa e destrói o muro do vizinho. Aí nós estamos falando de dolo, aí é diferente, aí não precisa de autorização expressa, mas nós estamos falando de culpa. E nesse exemplo que ele citou, então, primeiro, havendo essa previsão contratual, aí nós partimos para um segundo momento, que é a análise de culpa. Ele nos refere que estacionou num local proibido. Bom, em princípio, a culpa é dele, mas o direito de trabalho avança nesse quesito culpa. Por quê? Porque nós precisamos saber se o empregador custeava um estacionamento privado, por exemplo. Se não, o empregador diz, olha, fulano, vai até o centro, entrega, por toda a região central, entrega as mercadorias para a minha empresa. Pega o meu carro e vai fazer essas entregas. E o trabalhador, tu sabe como é que funciona o estacionamento no centro, é muito caro. E é muito caro. Então, se a empresa ressarcir as despesas com o estacionamento e o trabalhador, mesmo assim, colocou em estacionamento num local proibido, essa culpa é totalmente dele, ele vai poder ser descontado. O mesmo ocorre em relação ao excesso de velocidade. Num primeiro momento, a culpa é a do trabalhador. Porém, às vezes, o que acontece? Está prevista a entrega que sai às seis horas da manhã e tem um horário para entrega no destino. E essa hora das seis horas da manhã não é cumprida. A entrega atrasou, o carregamento atrasou. E aí, aquele trabalhador que era para ter saído às seis da manhã, saiu às sete e meia da manhã. Então, ele precisa chegar no seu destino em um determinado horário. Então, nessas hipóteses, a culpa não é só dele, não é exclusivamente dele. E aí, nessas hipóteses, eu não aconselharia o desconto da multa, dessas infrações de trânsito. O Guilherme, aqui de Porto Alegre, diz que a empresa pagou para ele um pouco a mais no valor das férias. E agora, quer descontar tudo de uma só vez. O Guilherme quer saber se a empresa pode fazer isso. Olha, o desconto, ele é possível em nome do princípio da boa-fé e em nome do princípio do não enriquecimento ilícito. Ele poderia ser feito, ele deveria ressarcir em nome desses dois princípios. Agora, tudo de uma vez só também não. Afinal de contas, a culpa não foi do trabalhador. Aí, nós teríamos que aplicar uma razoabilidade, o empregador deveria se reunir com o seu empregado e estabelecer uma forma de devolução que ficasse de boa forma para os dois lados. O Carlos de São Leopoldo diz que está em auxílio-doença há três anos e a carteira de trabalho dele está em aberto. Ele quer saber se ele pode pedir demissão. Não, Carlos. Infelizmente ou felizmente, tu não pode pedir a tua demissão. Por quê? Porque durante o período de auxílio-doença, o mesmo período de aposentadoria por invalidez, o contrato de trabalho, ele fica suspenso. E, obviamente, se ele está suspenso, ele não pode ser acabado, terminado. E essa medida, Machado, inclusive é uma medida protetiva ao próprio trabalhador. Porque a gente sabe que, por exemplo, num caso de aposentadoria por invalidez, aposentadoria por invalidez, ela poderá ser até definitiva. Mas não existe uma obrigatoriedade de que assim o seja. A medicina pode, por exemplo, evoluir. E uma doença que hoje torna aquele trabalhador incapaz para o trabalho, a medicina pode encontrar a cura para aquela doença. E aí, nesse caso, ele teria, pelo menos, para onde retornar. Então, nós estamos diante de um caso, uma hipótese de proteção ao trabalhador. A Paula, aqui de Porto Alegre, acho que dá tempo de a gente fazer essa pergunta ainda, ela disse que já estava grávida quando foi admitida. Porém, o empregador dela descobriu e a despediu. Ele disse que, como eu já comecei a trabalhar grávida, não tenho direito à estabilidade. Então, a Paula quer saber se isso está correto, doutor Marcelo. Não, Paula, não está correto. Tu tens o direito à estabilidade, sim. Ainda que a tua gravidez, a concepção, seja anterior à data do próprio, à admissão, tu vai ter esse direito, sim. Então, tu tens que entrar com uma ação de reintegração ao emprego e pedir, inclusive, uma indenização pelo fato dessa despedida discriminatória. Tão logo ficou sabendo da gravidez, o empregador a despediu. Então, há possibilidade de demandar por uma indenização. O domínio, o senhor me prometeu responder em 30 segundos. A Raquel de Viamão quer saber se as férias poderão ser fracionadas. É verdade? Sim, as férias, elas podem ser fracionadas via de regra. Na legislação, ela deve ser em um único período, porém, se admite de maneira excepcional o fracionamento. E a jurisprudência do nosso TRT 4 já diz que, sim, pode ser fracionada, ainda que não de maneira excepcional, em pelo menos 3 períodos não inferiores a 10 dias. Então, isso é uma das novidades da nova lei. Na reforma, aí já muda um pouquinho. Na reforma, deixamos o próximo programa ou temos tempo? Não, vamos deixar o próximo programa. Fica na expectativa, o telespectador, para saber como é que vai ser. O nosso telefone é 32 30 15 30, o nosso WhatsApp é 98451 6352, 6352, para onde vocês podem mandar perguntas. Nós voltamos amanhã, 7h15 da noite, tratando de direito do consumidor. Estará conosco o professor Cláudio Bonato. Muito obrigado, muito boa noite. Obrigado, doutor Marcelo. E até lá. Obrigado, doutor Marcelo. Obrigado, doutor Marcelo. Obrigado.